E se eu te disser que não adianta brigar, lutar contra, falar que é tradicional? Você vai ter que conviver com a internet para o resto da sua vida. E se você tiver um projeto, o melhor caminho para o sucesso é ela. Eu sou Tice Schwartz, jornalista, especialista em cinema, vídeo e fotografia e fui convidada pelo Sesc São José dos Campos junto com outros profissionais e artistas para a gente compartilhar conhecimento e experiência para te ajudar nesse caminho. Antes de falar um pouquinho de audiovisual para a internet, eu vou te apresentar essas pessoas. Além de mim, nessa plataforma vocês vão encontrar o Fábio França. Fábio é jornalista, já foi setorista de cultura do jornal O Vale, produziu os programas Papo Vanguarda e Madrugada Vanguarda da Rede Vanguarda e é apaixonado por cultura e entretenimento. Nesse projeto, o Fábio vai compartilhar técnicas jornalísticas para a criação de podcasts. A poeta Clarice Sabino também faz parte desse time. Paul Cezanne dizia que a coisa mais interessante da arte é a personalidade do próprio artista. E Magritte dizia que a criatividade requer coragem. Sejamos corajosos, então. Se você nunca leu o que a Clarice escreveu, está na hora de fazer uma busca na internet, porque a página dela, nada disso é para você, tem mais de 120 mil seguidores. A Clarice, nesse minicurso, vai falar um pouquinho sobre processo criativo no meio virtual. Também escalado para o time Sesc de comunicação digital na cultura, Pedro Guima é publicitário e sempre pendeu aí para esse lado criativo da coisa. Ele já trabalhou em projetos culturais de tudo quanto é jeito. Teatro, musical, fotografia. E aqui ele vai falar sobre design, estética na arte e na cultura, com foco em solucionar problemas do dia a dia no meio virtual. Tem o João Pedro Teles, que é jornalista, já foi produtor cultural, escreveu para o Vale, para o portal Meon, foi também captador de recursos para projetos culturais. E nesse minicurso, ele vai te dar um panorama de tudo o que rola de divulgação de projeto cultural na internet. Principalmente falando desse processo criativo virtual, também nos projetos independentes. Quem vai falar de assessoria de imprensa é a Cris Abreu. A Cris é especialista em gestão de marketing pela FAAP e trabalha há mais de 10 anos com marketing cultural. E aqui vocês vão ver Cris em dobro. Primeiro para falar de assessoria de imprensa no meio virtual e depois para falar um pouquinho de métricas e análise de dados nas redes sociais, para você entender e aprender como usar essas ferramentas a seu favor. Por último, a equipe do Sesc preparou um material muito bacana sobre práticas em comunicação digital. Todo mundo devidamente apresentado? Então, bora falar de audiovisual na internet? A ideia aqui não é te ensinar a fazer, mas te dar algumas dicas para que você possa produzir um bom conteúdo e de baixo custo. E essas dicas podem servir para vlog, para vídeo documentário, para apresentação de produto, para o que você quiser. Então, para começar esse papo, eu vou dividir ele em três frentes. Pré-produção, produção e pós-produção. Na pré-produção é muito importante que você pense em equipamento, em cenário e também em roteiro. Vamos falar então de roteiro. O roteiro é a sua ideia estruturada, com começo, meio e fim. Ele vai ser uma referência para fazer o seu vídeo. Fica muito mais fácil quando a gente faz um roteiro. E aí o que é importante? Você conhecer o público que você quer atingir antes de qualquer coisa. São homens? São mulheres? Quantos anos eles têm? São leigos? São especialistas no assunto que você vai falar? Isso define muito a linguagem do seu roteiro e do seu vídeo. Eu acredito que saber o público com quem você vai falar é uma das coisas mais importantes quando você tem um produto audiovisual. Defini o seu público? Põe a ideia no papel. Esse aqui é o meu roteiro, por exemplo, desse vídeo que a gente está fazendo agora. Se você põe a ideia no papel, não importa o quão simples ela é, ela vai te ajudar a enxergar esse vídeo pronto. Quando a gente enxerga a estrutura do vídeo, fica muito mais fácil. E outra coisa, quanto mais você lê, quanto mais você escreve, mais você conhece o assunto que você vai falar. E aí também facilita na hora de gravar o vídeo. Se você quiser saber mais sobre roteiro, uma dica é um livro chamado Story, do Robert McKee, que é com foco no cinema, mas ele fala um pouco de toda essa estrutura e é muito bacana para quem quiser aprender um pouco mais. Outro ponto importante é que a internet é uma ferramenta para vídeos curtos. Você fica na internet normalmente olhando vários sites ao mesmo tempo. Você não fica muito tempo em um ou muito tempo em outro. Então se o seu vídeo for muito longo, a chance da pessoa dispersar a atenção é muito grande. Aí você me pergunta, ah, então quanto que é um tempo bom para um vídeo? Não tem muito bem porque depende do seu tipo de vídeo, mas vamos dizer assim, o tempo de uma música é um tempo suficiente, que são três, quatro minutos. Se você estiver com outra pessoa, se for uma entrevista, dobra esse tempo, porque tem mais uma pessoa por ali. Então vamos dizer que uma entrevista de 10 minutos é um tempo bacana para a internet. Agora, se você estiver fazendo uma videoaula, essa videoaula é interessante ela não passar de 30 minutos, porque realmente fica cansativo. Ou então eu vou te dar uma sugestão. Em vez de você fazer uma aula de 30 minutos, por que você não divide em três tópicos de 10 minutos? Aí a pessoa consegue assistir um pouco, parar, fazer outra coisa, voltar, assistir o resto, e todo mundo assiste o seu curso, fica tudo tranquilo. Vamos falar então de equipamento. É claro que se você puder investir no equipamento ou contratar uma equipe profissional, o seu vídeo vai ficar mais bonito. Mas a gente sabe que não é essa a realidade e que a maioria dos vídeos feitos para a internet são vídeos feitos por uma pessoa só. Então eu vou te dar umas dicas de enquadramento para você conhecer e para saber aplicar nos seus vídeos para que eles fiquem bons, mesmo que você tenha que fazer com o seu celular. Primeiro de tudo, sempre faça vídeo na horizontal. A única ferramenta da internet que pede vídeo na vertical é o story do Instagram. Mas o story não é uma ferramenta para vídeos longos. Então assim, você faz o seu vídeo na horizontal e depois você faz um vídeo chamada na vertical só para os stories. Normalmente você vai sempre gravar na horizontal. Quando você grava com um celular ou com qualquer equipamento, é importante que você deixe pelo menos um palmo de teto acima de você e você deixe pelo menos o mesmo tanto abaixo. Dos lados, é interessante que você deixe talvez um de você, como se fosse aqui, três tices. Uma tice aqui, uma tice aqui e uma tice aqui. Por quê? Primeiro, ninguém fala parado. A gente sempre está se mexendo. Então eu não quero que em momento nenhum a minha cabeça seja recortada desse vídeo. Beleza? E segundo, que porque às vezes a gente precisa colocar algum recurso de acessibilidade ou a gente precisa mudar esse enquadramento na edição. Você consegue aproximar um pouco mais, distanciar um pouco mais. Então se você der um espaço na tela, fica sempre mais fácil. E isso a gente está falando de enquadramento base para qualquer vídeo. Mas os enquadramentos têm uma coisa muito bacana que eles geram emoção. Dependendo da forma que você filma, é também o que você quer apresentar para aquela pessoa. Então vamos falar um pouquinho agora de como essas emoções podem ser transmitidas nos seus enquadramentos. Beleza? Eu vou mostrar para vocês agora como é que é um plano aberto. Esse plano normalmente é um plano de ambientação. ele é mais largo mesmo, ele mostra o ambiente todo, ele apresenta o local. E é sempre um bom plano para você iniciar o seu vídeo. Já o plano médio é um plano um pouquinho mais fechado, mas ele ainda te dá um espaço para se movimentar. É um plano de posicionamento e de movimentação, mas ele quebra um pouquinho esse ambiente, focando um pouco mais em você. Normalmente é o plano que as pessoas mais usam quando elas vão gravar vídeos. E por último eu vou falar do plano fechado, que é um plano que você usa quando você quer literalmente ficar perto do seu público, porque é um plano de intimidade. Ele é muito usado por vlogueiro, por influenciadores, pelo pessoal que fica na rede social o dia inteiro falando na cara do celular. Por quê? Porque ele faz você se sentir perto da pessoa. Eu gosto muito de usar o plano fechado para fazer comentários, por exemplo. Falando aqui baixinho, parece que eu estou pertinho de você, o que não quer dizer que eu preciso usar isso o tempo todo, mas que é legal é, né? Outro toque importante é sempre gravar na altura dos seus olhos. O que acontece? Se você grava de baixo para cima, dá a sensação de que a pessoa que está assistindo é inferior a você. Se você grava de cima para baixo, para a pessoa que está assistindo, ela parece superior a você. Não é isso que a gente quer passar, melhor manter o tom de igualdade. Beleza? Se você quiser saber um pouco mais sobre enquadramento, sobre ângulo, a minha dica é o livro Os 5 Cs da Cinematografia. Esse livro é muito bacana porque ele fala de continuidade, fala de corte, tem bastante dica, mas você também pode procurar vídeos, aulas na internet, tem muita coisa gratuita por aí. Bora falar de luz, então. É importante que você sempre grave com uma luz neutra. Se você tiver um ring light, tipo esse, ele funciona muito bem. Claro que se você tiver um equipamento profissional, ótimo. Se não, você pode gravar na luz do dia, lembrando que é importante que o sol não bata diretamente no seu rosto, senão você vai ficar com o olho fechado, a gravação inteira. E também que você não ponha nenhum ponto de luz muito forte, senão ele vai fazer sombra do outro lado do seu corpo e isso não vai ficar bacana. E uma dica muito legal é que sempre que você tiver uma parede atrás de você, você tentar tomar uma distância dessa parede. Se for meio metro, um metro já ajuda a dar profundidade no seu cenário e no seu vídeo. Se você tiver também um abajur pra pôr no fundo, ele vai fazer tipo uma silhueta, vai fazer um contraste e vai ficar muito bacana. Então, você já pensou num roteiro, já pensou num cenário, já pensou em luz. Na hora que você escreveu esse roteiro, você decorou ele. Então, para. Já desdecora tudo, porque texto decorado é chato. Não é assim que funciona. Como que você vai fazer? Você vai tentar entender sobre o que você tá falando. Se você tiver muita dificuldade de falar com a câmera, convida um amigo, treina com ele, conta a história do seu roteiro pra ele. Porque aí é muito importante isso também, porque é uma pessoa de fora que tá ouvindo aquele seu roteiro pela primeira vez, assim como vai ser uma pessoa que nunca ouviu que vai assistir o seu vídeo. Então, pergunta se segue uma linha de raciocínio, se tá bacana, se não tá chato, tudo isso é importante. Mas, se você tem dificuldade de falar com a câmera, treina. Treina com o seu amigo, treina no espelho, treina com a sua mãe, quanto mais você repete isso, não de forma decorada, mas de forma pra aprender sobre o que você tá falando, mais você entende e menos você vai ficar preso no papel. Se você se prende no papel, se você ficar preso a uma palavra, o seu texto todo, o seu roteiro todo vai ficar quadrado. Então, não faça isso, beleza? Eu, por exemplo, quando entrava ao vivo pro jornal, eu sempre recebia um texto pronto. O que eu fazia? Eu relia aquele texto, eu fazia tópicos nas minhas palavras pra eu poder lembrar daquilo que eu ia falar. Chegava na hora de falar ao vivo no jornal, eu já não precisava mais daquilo porque a história tava toda na minha cabeça. Primeiro ponto, então, é não decorar o seu texto. É aprender pra repetir o que você tá falando com as suas palavras. Beleza? Segundo ponto, todo mundo fala que você tem que falar no vídeo como você falaria normalmente. Tá errado também. Você não tem que falar como você fala normalmente, você tem que falar com naturalidade. Por quê? Porque a gente fala de um jeito com cada pessoa na nossa vida. Eu falo de um jeito com o meu filho, eu falo de um jeito com a minha mãe, eu falo de um jeito com o meu chefe. Imagina se você for falar com um público da mesma forma que você fala com o seu filho. Nem sempre isso dá certo. Então, você tem que falar com naturalidade, mas você tem que saber pra quem você tá falando. Se você vai falar mais devagar, se você pode falar de forma mais jovial, isso tudo vai depender de quem é o seu público. Último tópico, a gente vai falar de pós-produção. Seu vídeo tá pronto, já tá gravado, já tá com os enquadramentos certos, o roteiro tá bacana, o texto tá bacana. Agora, a gente precisa editar esse vídeo. Hoje em dia, a gente tem vários recursos de edição, principalmente pra celular. Vários celulares já vêm com programas de edição, mas o que eu mais gosto, vou deixar aqui pra vocês, chama InShot. Mesmo a versão gratuita desse aplicativo, é muito bacana e tem várias ferramentas que você pode utilizar. É claro que se você for editar num computador, você vai usar o Premiere ou o Final Cut, que são os programas mais conhecidos pra edição. Agora, se você conseguiu gravar o seu conteúdo em mais uma câmera, isso é muito legal, porque aí você consegue mudar esses planos e isso dá ritmo pro seu vídeo. Normalmente a pessoa tá assistindo num ângulo só, vai ficando cansativo, quando você muda, isso chama a atenção de volta pra pessoa, pro seu vídeo. Então é importante que você faça em enquadramentos diferentes todo o seu texto. Se você não tiver uma outra câmera, tenta refazer isso nas suas palavras, mesmo que às vezes fique um pouco diferente, com dois enquadramentos diferentes. Mesmo que seja o vídeo todo, não tem problema. depois você vai ver que você vai ter, além de tudo, opções na hora de edição, o que é muito bacana. Essa mudança de câmera é muito bacana pra chamar atenção pras pessoas, principalmente quando você escolhe uma câmera de enquadramento pra comentário, tipo essa. E aí, chamei sua atenção? Agora, isso não quer dizer que você precise mudar de câmera o tempo todo. Chega! Não, para aqui! Pera! Pronto! Espera uma pausa, um respiro, uma vírgula, aí você muda de câmera. Por fim, é sempre importante aqueles espaços que a gente comentou lá no comecinho pra você deixar no seu vídeo tanto em cima quanto embaixo pra acessibilidade. Como vocês estão vendo, o vídeo do Sesc precisou da inclusão de libras e de legenda. Mas a minha dica é que todos os seus vídeos tenham legenda. As pessoas assistem vídeos na internet sem o áudio. Eu, principalmente, boto meu filho pra dormir e vou lá ver vídeo na internet. Se o seu não tiver legenda, provavelmente eu vou pular o seu vídeo. Então é muito importante que você legende também porque a gente acha que a nossa dicção é perfeita. Mas nem sempre o que a gente falou é ouvido da mesma forma que a gente diz. Então, quando você põe a legenda, a sua informação chega completa pra outra pessoa. Antes de finalizar, eu queria só falar rapidinho sobre trilha. A maioria dos vídeos que a gente vê na internet são vídeos trilhados. E, quando você trabalha com cultura, com entretenimento, a trilha é super bem-vinda. Só que antes da gente colocar uma trilha num vídeo, a gente precisa ver se essa música ela é disponível gratuitamente ou não. Música tem direito autoral. Atualmente, a gente encontra na internet vários bancos de trilhas gratuitas. Tem o Bensound, tem o Freesound. E esses bancos disponibilizam a trilha pra você colocar no seu vídeo. Só que é sempre importante você ler os termos de autorização porque cada site tem um termo diferente. O próprio Facebook, o próprio YouTube, volta e meia, eles também disponibilizam trilhas gratuitas pra vocês usarem, mas apenas se vocês forem publicar esses vídeos na ferramenta deles. Então, é sempre bom ler antes de pegar uma trilha. Uma coisa importante também é que não precisa colocar a trilha o tempo todo. Se você tem uma informação muito importante, uma informação longa pra dar, para um pouco essa trilha. Se você assistir reportagem jornalística, você vai ver que a trilha só entra, por exemplo, quando eles vão mostrar a paisagem, quando eles vão dar exemplos, quando eles vão mostrar uma cidade. Nunca quando uma pessoa tá passando uma informação. Então, é importante. Trilha junto com informação pode poluir. É sempre importante a gente saber se a nossa trilha tá no mesmo ritmo do que a gente fala. Por fim, eu queria indicar um livro chamado Na Tela, que é do Alex Moleta. Ele fala um pouco sobre essa criação, essa produção de vídeos pra internet. E é muito legal porque no meio do livro você encontra QR Codes, que você pode abrir com o celular que ele te indica um site ou um vídeo exemplo. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, leia esse livro. Lembrando que todas as minhas referências estão no arquivo que você pode baixar aqui e guardar pra acessar quando você quiser. Então, é isso. É o roteiro, é saber o seu público, é se preocupar com equipamento, luz e cenário. E se você souber o básico, você já sabe muito. A partir daí, você consegue criar milhões de coisas. Eu espero que isso tenha ajudado e que você, a partir de agora, produza muitos vídeos pra internet. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.